Salve, salve galerinha, belezinha? Belezinha! Segundão! Meio dia e meio, tamo aí trabalhando. Estamos indo ali no centro de Curitiba. Vamos lá atender um cliente nosso. Na frente do Shopping Miller. Estou fazendo uns flashes aí pra vocês. Aceleradinhas, manabras, as escadas, corredores, que o povo gosta. Motoboy, motoboy. Foi motoboy, velho. Ganhei metade da minha vida só no motoboy. Ganhava bem de motoboy pra carai. Mas você arriscava pra caramba também, né, velho? Isso é louco. Titãzinha K. Titãzinha K. Essa era foda. É foda. Você junta três titãs e o valor de uma moto dessa, velho, hoje. O povo brasileiro é foda mesmo. Os caras estorcam o povo brasileiro. As vezes mais fácil ir no leilão, comprar uma 2012, 2013, com um disco, sei lá, pela metade do preço e sair fazendo aí bagaça. É punk a coisa. Pra que essa obra maravilhosa que a prefeitura fez que o povo imbecil não usa, velho? Ai, como eu adoro isso. Eu adoro essa pareçada. Os povos brasileiros ficam reclamando do governo. É foda. Magrelinha em cima da moto, velho. Coitado, meio quilo. Olha o step do carro, tirou o motor e colocou atrás. Você sabe? Isso é bonzão pra cara, hein? Que danzeira fumando, hein, filha? Que danzeira fumando, hein, filha? Olha, pode ficar em cima da moto nem scientists. Essica. Teve um 첨azão de Colin Raim Lima com emoção ou sem emoção pesada? Ai, minha blusa tá pegando bem no pescoço aqui. Lá, minha blusa tá pegando bem no pescoço. Eu tinha batido o carro e tinha encolado duzentos a porra, he he, o Lima hoje está excitadão na velocidade, he he he, cê é louco tio? E aí Vamos lá. Vamos lá. Ia fazer cagada, né, loirinha? Ah! Obrigado! Então, estamos chegando por aqui, andamos por aí, olha lá. Flash, flash, flash. Olha que bebejinho fofinho. Tem que sair bem de manha para não assustar o bebê. Podemos assustar o bebê, né? Então, estamos chegando aqui, andamos aí pela região central de Curitiba. Uma parte só da região central, né? Mas estamos aí. É isso, agirizadinha. Até o próximo vídeo e fui! O quarta marcha não, né, velho? Agora sim.